Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Receitinha de hoje, gente, vai ser broa de fubá. Isso mesmo, broinha de fubá. Eu vou passar os ingredientes da nossa broa. 500 gramas de fubá, 500 gramas de farinha de trigo, 3 xícaras de açúcar. A receita pede uma xícara e meia de margarina gelada, tá? Eu vou usar uma parte aqui da que eu tenho aqui, 5 ovos, 1 colher de sopa de erva doce, 2 colheres de sopa de fermento químico pra boas. Gente, como vai sal na margarina, não está pedindo pra colocar sal, mas eu vou pôr uma pitadinha de sal também. Ó, vai ser tudo mexido aqui muito rápido. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os ovos aqui na minha tigela. E o açúcar. E vamos começar a dar uma misturada aqui nesse açúcar com o ovo. Fala que não é pra mexer muito, não, mas vamos dar uma misturadinha. Deixa eu colocar um pano aqui debaixo. Gente, eu coloquei aqui, nem sei se vai caber tudo aqui. Agora eu vou colocar a margarina. Deixa eu esticar a minha margarina aqui pra cima. Deixa eu esticar a minha margarina. Gente, eu vou usar aqui na minha receita 6 colheres de sopa de margarina. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ela é com um aroma de... O sabor de erva doce Fica maravilhosa Então, gente Eu vou tomar aqui um cafezinho E experimentar aqui essa broa Que está deliciosa Delícia A vovó está gravando Gente, espero que tenham gostado Da receitinha Faz aí na sua casa É uma delícia Vamos dar tchau Pessoal junto com a vovó Fica aqui e vamos dar tchau Pega mais não Come a sua Dá tchau pessoal Fala tchau Tchau Não trocou a boca Morde Olha lá Começou lá Espero que tenham gostado Da receita da broa Fica um Deus Um abraço Fica um Deus Um abraço, gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau